Música Vitima incêndio garantina tacitolo nebe hela i afatim provisoriu, husu bagoverno atuhari uma basira. Vitima husu incêndio garantina tacitolo nebe horas ne hela i afatim provisoriu, husu goberno atuhari uma basira, tamba fatim nebe sira a mahan amba la suficiente. Música A tinhu das cação do trabalho, A casada central avalha, Meus pacientes se dedicaram na casa, e nos acreditam onde todos nós estamos. Música E a tinhu das cações, a tinhu das cações, nos descansaram, e nos guardamos, e nos guardamos, e nos guardamos e nos guardamos, nos guardamos, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL